E aí galera, hoje eu estou aqui para jogar a copa do Minecraft, então eu vou jogar essa copa do Minecraft, eu joguei há muitos anos atrás, eu joguei em janeiro, eu joguei agora em janeiro de 23, há muitos anos atrás, foi há meses atrás, foi há muitos meses, foi há dois meses, há um mês, há dois meses, então vamos ver, eu estou jogando o Minecraft, eu joguei a copa do Minecraft há muitos anos depois, agora eu joguei no janeiro de 23, agora chegamos até em março de 23, março não é março, março do uso não é março, eu estou dizendo, M-A-R-C-C-D-I-A-O, março de 23, tá ligado? Então, aqui pois a gente estava, vamos mudar coisas aqui, pois a gente estava, vamos mudar em inglês, outro inglês, português, 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 português do Brasil, tá ligado? Olha, dá para ver coisas assim, chinês e japonês, Agora vamos jogar Eu não posso botar uma skin parece um miniboy, parece um miniboy que eu joguei há muitos anos eu vou deixar o miniboy assim mesmo, vou jogar sou eu vamos começar a jogar vou botar o seu nome nesse mapa vamos nessa acho que se mudar o mod, só vai vou deixar aqui mesmo agora estão na águia onde eu vou deixar aqui? já tem que fazer um pacu eita, caí ah, eu cresci a minha comida vamos lá manter aquilo antes de comer só não esquece de pegar uma, duas comidas a gente tem um pão, biscoito, tá ligados? ainda vou mudar o mal porque só vai só vende uma comida agora, tá ligados? vai só ah, desmurra quando eu ficar dentro do fone, eu como todos não, eu vou comer todos agora vai dar, voa de barriga ah, uma vaca não precisa de vaca Ah, Lili, tem que ver o couro, cara, passa a serra, o couro, ei, espere aí, bota aqui, espere aí, rapaz, bota aqui, bota só dois, cara, vou pensar com fome, não vou pro couro, tem que achar outra vã pra baupar o couro, pegar a vaca pra fazer a madura, então vamos ver, vamos ver, oh, nenenzinho, oh, velha, novinha, quando eu ficar com fome, eu fico com fome, tem que encher muita barriga pra ficar dentro, ó, tá ficando dentro do céu, com o resto, dois, falta só uma ovelha, tem que pegar só uma ovelha, não vai ser uma galinha do nada, não vai ser um ovelha, uma vaca, agora falta um pouco, por mim tem uma madeira pra tu pegar, vamos pegar essa madeira agora, depois vamos pegar, deixa aí, deixa aí coitados agora, então vamos ver, vamos pegar essa madeira, então, antes de coisar, fazendo uma bacia, vamos fazer uma bacia, a batalha de trabalho, por enquanto, tem muita madeira, agora falta, falta as duas, não havia, e um pouco, agora, o menos tem pedra, agora, pra menina lá, oh, dá pra fazer uma ferramenta de pedra, o menos tem uma pedra, então, tá ligado, então, tá ligado, vamos pegar essa picareta, pra quebrar essas pedras da montanha, o menos tem uma pedra, vamos pegar essa pedra, vamos pegar essa pedra, pra fazer uma ferramenta de pedra, falta, falta ferramenta de pedra, vamos pegar, vamos pegar esse ferramenta de pedra, vamos pegar esse ferramenta de pedra, vamos pegar essa pedra, vai pegar muito de cima, deixa eu pegar essas pedras daqui, coisando, tem muita pedra pra fazer, vai pegar uma pedra de pedra, ah, tem mais pedra, dá pra fazer uma canária, tá ligado, vou pegar essas pedras, vou pegar essas pedras, eu tenho 20 ferramenta, vamos pegar mais, muita pedra, Já achei mais tapetes agora, vou encher agora, só ficar a ovelha para pegar uma lã, só uma lã para fazer a minha cama, pronto, agora fiz uma fornalha, bota só uma para fazer uma fornalha, bota só uma para fazer uma lã na cama da ovelha, vou achar a ovelha já, vamos aparecer o monstro ou matar com ele usando a espada de pedra, então vamos ver, vamos descobrir agora, tá ligado? Ai, 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 Deus do céu, eu vou jogar essa copa de mim, cat, cat, inteiro estou jogando a copa, opa, 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 fome, vamos pegar a minha fome, já cobrou a minha fome, tenho que descobrir, vamos correr mais rápido, quando eu vou comer, quando eu correr mais rápido, eu vou comer todos agora, para não ficar bem com fome, não deixei fazer um gaveto em cama, de baús também, vou aumentar só, quarenta, pronto, nossa é quarenta agora, vamos procurar um ver, aqui para fazer a minha fome, usa uma espada de madeira, depois eu faço uma espada de pedra, falta duas agora, ferro e diamante, então, tá ligado? Isso aqui vai levar muito agora, vai levar até 23 minutos agora, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Parece que estou num mapa, parece que estou num mapa do mato doce, do Brasil, que está ficando bem estranho, poxa, eu vou, ó, vamos estar, feitamente reto agora, ao menos está correto, opa, 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 eu não preciso ficar entre o ferro, posso fazer com, eu, cadê? Cadê? Cadê o gaveto? Vocês não estão vendo? Ah, tá aí, eu posso fazer uma ferramenta de pedra, não preciso mais de ferramenta de madeira, chá, roadeira, chá, roadeira, eu não calvoco mais, não posso fazer mais ferramenta de pedra, opa, opa, tem que esperar de não descer, Mas tem que esperar a caixão ao meio, vai levar até, acho quer dizer, acho que não é, acho que vai levar até 23 minutos Na hora do guardarmos, na hora do guardarmos, no banco da água de trabalho, tá ligado? essa coisa aqui tá tava indo também foi vou botar a gostinha tá ficando com fome agora tá quase muito comida e cheio de comida agora quando vou comer muito o biscoito vai acabar achei duas galinhas achei todos os animais agora falta não me ajudou? cadê? ah agora eu te peguei no frago e volta a tio agora eu já peguei comenta em três vamos levar a minha vantagem de trabalho pelo menos fiz uma ferramenta de pedra fiz mais pelo menos fiz pelo menos peguei em três lãs pra carregar a cama opa 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 outro corpo agora essa aqui vai levar muito achei um pouco não precisa ouvir 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 da dole estou tem um frango fedorlento frango fedorlento essa galinha essa galinha bota fango bota fango fedorlento sem vergonha ele está entorando de mim quer saber galinha senão eu vou pegar o fango de você para assar o fango ixi vai dar ixi ai deu mas é assim olha aí o rato 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 caiu no armário o rato ele morde é abre a porta o rato ele morde pai ei pai o rato ele morde e se for ande comigo ah ele deu a 18 horas então eu vou custe não dá pra custe caído agora eu vou custe aqui nós ficavamos vamos fazer uma batalha trabalhei tô com medo de escoidão vou fazer mais tocha vamos fazer mais tocha eu gosto de curtir uma capa então eu gosto de curtir uma capa agora eu gosto do meu aqui eu fiz acidente de uma casa superterrânea tá ligado com você rapaz tá vendo rapaz então vamos ver vamos botar uma casa superterrânea agora eu vou construir uma a casa interna pra morar aqui eu fechei a porta não os monstros do ladinho na minha casa então com o enquanto eu vou fechar o baú tem que esperar a noite tem que esperar a noite esperar a noite passar bom vou gostar vou gostar a madeira também tem muito bom eu mudei uma cama quer dizer opa 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 ei você aí o que você está o que você está na minha casa aqui eu cala a boca a gente leva a cantar senão a gente leva a cantar na sua festa vou escolher aqui tem que fugir tem que fugir tem que fugir tem que fugir espera vamos vir a passar toma isso 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 é minha casa isso isso Pelo amor de Deus, esse monstro tá só me enganando, quer saber monstro, você não vai lá, esse monstro tá atrapalhando, quer saber querido, eu vou usar uma festada de você, quer saber, eu vou usar o modo de atirar de você, se não a chinébaca, se não, eu vou espaldar de você, pronto, já matei, minha comida está quase acabando, tem que aumentar a nossa comida, outro, eu tô bem, tem que aumentar a comida, eu vou botar mais tosse aqui, não nasceu de monstro aqui, dessa foesta, depois de quando, uma foesta medonha, cheia de bichos aqui, quer saber, eu vou usando uma espalada de sua pedra, vou botar mais tosse aqui, não usar, não espalhar esses bons também, não espalhar o morro do meu amigo, na minha casa do maniquete, na copa do maniquete, tá ligado? Eu tô falando uma copa do catar, eu tô falando uma copa do catar, tá ligado? Eu tô falando uma copa do catar, eu tô falando uma copa do catar, eu vou botar mais tosse aqui, não espalhar esses bons aqui, não monstro ali na minha casa, Então deixa eu limpar os bons, então deixa eu limpar os bons agora, eu tô usando o malteatino, não vadinha na minha casa, então tá ligado? Vou aumentar a tosse aqui, portanto, pronto, agora já enchi mais tosse agora, agora não tem nenhum monte de espalhar não, já me taia na minha casa, não gastar pouca madeira, então dá assim, vou pegar muita madeira, pronto, já peguei, já desliguei a internet, antes de coisar o vídeo, vou segurar o vídeo da copa, pelo menos dá pra fazer mais baú aqui, pelo menos dá pra custar mais baú, pronto, agora custi um pouco baú agora, rechei todas as casas aqui, ainda que eu tô com fome, mas a minha vida, tá com pouca vida agora, agora fora fazia a minha porta, vou pegar as portas, botar só assim, e assim, e assim, agora ainda o monstro não vai achar a minha casa, tá ligado? vamos comer o cu de agora, tem que esperar procurar a vida agora, ó, a vida está passando agora, a minha vida está procurando, tem que ser mais bom, espera a vida passar, deixa eu ir cortando agora, já botei mais tosse aqui, não espalhar o monstro aqui, senão, não espalhar esses monstros aqui, vai na minha floresta de casas, uma galinha de maniquete, uma vaca de maniquete, alveio de maniquete, e um pouco de maniquete, para o que eu vou achar, então, vamos voltar na minha casa, então, fechando a porta aqui, já vou parar na minha vida agora, cheio de vida, não sabe, eu não faço a menor ideia, acho que se eu mudar o lote aqui, vou botar mais tosse, não gosto de quatro, não gosto de 62, eu vou aumentar mais tosse aqui, não invadir a minha floresta agora, ligados, ó, já se pôr um esqueleto aqui na floresta, vou botar ele, não invadir a minha floresta, não invadir a minha casa, não invadir a floresta nem mais aqui, enquanto nos monstros, não spawnar um monstro aqui na floresta, deixa ele coitado agora, vou botar mais tosse agora, para botar só muita tosse, hum, não, tá ligado, vou botar os caras na montanha, só vou botar só pouco agora, mas aqui então, vou botar mais tosse, eu não gosto de 64, então vou botar só 62, cadê, onde eu vou botar essa tosse aqui, ah, aqui, ah, agora está certo, eu dei sosse assim, estou, só, ah, agora, eu já futei só pouca vista, mas vai ser, mas, eu estou ficando, aqui então, eu já gostado, mas estou ficando, estou aqui, jogar, se jogar maniquete, deixa ele coitados agora, e falou, tchau, e aí, Obrigado.